Não precisa ser Não precisa ser judeu para agradar a Deus Temos só que obedecer sua Torá Para toda a humanidade o Eterno deu Sete mandamentos pra se observar Muita gente por aí pensa em conversão Porém poucos param para refletir Céu Eterno que criou cada povo e nação Porque o agradaria os destruir Não matando, não roubando, só tendo um Deus Respeitando a família e os animais Perseguindo a justiça e bendizendo a Deus Teremos um mundo repleto de paz Para preparar o mundo para a redenção Toda a humanidade justa deve ser Se tornar judeu não é universal missão É espalhar a justiça em vez de egoísta ser É um mundo repleto de paz É um mundo repleto de paz Talvez seja bonito e você se sinta bem Posar pra uma linda foto ao se fantasiar Mas passageiro a moda é E tudo passará O importante é que você se torne o melhor alguém Eu soube, nem no ar, sou feliz Eu soube, nem no ar, sou feliz Eu soube, nem no ar, sou feliz Soube, nem no ar, sou feliz Eu soube, nem no ar, sou feliz Eu soube, nem no ar, sou feliz Eu soube, nem no ar, sou feliz Soube, nem no ar, sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz